E aí galera, tubarão na área, o canal fica das galáxias, galera trago vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro Olha isso galera, 2.998 troféus, vamos buscar a arena lendária ao vivo aqui junto com vocês galera, da onde eu nunca deveria ter saído, entendeu? Mas eu tenho jogado pouco né galera, o trabalho tá foda, tá insano, aí tem que postar vídeo, tem que jogar nas outras contas pra pegar baú, testar deck pra trazer pra vocês aí Aí caí bastante, agora tô subindo de novo, mostrar meu deck aqui galera, esse deck é muito top, se você souber utilizar direitinho, entendeu? Se liga na estratégia que eu vou tá utilizando aí, espero poder acertar a mão aí junto com vocês e chegar de novo na arena lendária Então vamos lá, esse deck não tem carta lendária hein galera, vocês verem que é possível, vou fazer de tudo aqui pra conseguir, vamos lá Pegamos o level 10, aí vamos mandar um belezinha pro camarada lá né, pra ficar maneiro Porra, não vim com a mão que eu queria, entendeu? Só tem a mosquiteira de defesa ali, ficou meio complicado, vamos jogar ali o... O coletor né galera, vou soltar a minha mosquiteira aqui atrás cara, que aí eu já vou ter espaço pra pepequinha ali ó Olha isso ó, já vou conseguir a pepeca ali, ele vai vir ali, eu vou jogar o gelinho ali, tomara que ele não jogue o choque Jogou a bomba, bola de fogo galera, olha isso ó, já era, vamos botar ali o gigante ali na frente Vamos ver, tomara que ele não tenha canhão, vamos jogar um zapzinho ali nos servinhos, show Que a mosquiteira vai ajudar a derrubar ele, show galera, vamos jogar um veneno ali ó Vamos ver ó, mosquiteira focou lá, opa, cupade tá bonito, vamos levar aquela torre? Será galera? Muito top malandro, porra foi esmagador esse comecinho aí ó Mas show, ele tá com bola de fogo, ainda que fica ligeiro aí, esperto nessa parada Mas vamos lá, aquela torre ali tá bem prejudicada, vamos jogar o coletor aqui ó galera De novo, vou me encher aqui, ele tá vindo com a valquíria dele, vai vir de novo com... Porra, agora deu ruim, ficou difícil ali, que eu fiquei sem o... Vou ter que jogar um zap ali galera, que ficou difícil cara E eu vou ter que contra-atacar ali, pelaquela... Vamos lá, vamos jogar a mosquiteira aí, vou ter que atacar por ali cara, porque deu ruim, entendeu? Jogou a bola de fogo lá ó, o cara tá vindo com tudo Vamos ver, vamos esperar o elixinho encher, tomara que ele não joga carta nenhuma ali A mosquiteira pelo menos foque na torre Pronto, ele jogou os verdinhos ali, show, vamos jogar aqui Ih moleque, parada da sinistra, o cara tá vindo com tudo hein Ih malandro, o cara tem mineiro cara Olha isso galera, vamos jogar o gelinho ali Jogamos o gelinho, porra, deu certo Show, pepequinha lá, conseguimos levar, vamos jogar aqui o gigante aqui galera Opa, bonito, pega aquele canhão lá, vai Porradão, show, top, vamos jogar a valquíria aqui Ih moleque, acho que agora vai hein galera Vamos jogar a mosquiteira Enchiou ali, ele deve jogar a bola de fogo, eu não falei? Vamos jogar ali Ih moleque, culpado, vai dar ruim ali ó Ele jogou na mosquiteira, inteligente, foi inteligente Jogar outro gigante ali, vamos jogar o zap Vamos jogar o gelo, pra ver se consegue destruir galera Pronto, show Ficou maneiro ali ó, vamos jogar o coletor aqui galera Ih moleque Será que a gente leva? Não vamos levar não hein galera Vai destruir a tempo lá Eu dei mole jogando veneno ali ó galera Vamos pegar ali ó, vamos pegar que falta 8 segundos Show Ih culpado, que que é isso? Joga o gigante ali galera Haha moleque, será? 38 segundos? Porra, Tubarão malandro, show Caraca, que batalha épica galera Muito top, mais 25 troféus e vamos buscar o que? Da onde nunca deveríamos ter saído galera Tubarão a lenda, de volta à Arena Lendária Olha isso galera, muito top Show, show demais, vou compartilhar com a galera aqui compadre Tubarão voltou, agora vou buscar mais e mais e mais troféus Tubarão, vamos lá Voltou Haha Opa Haha Moleque Compartilhar com a galera De novo o deck aí pra vocês galera Acompanhar aí, ver como é que o deck ia Fodasco, top Essa batalha foi difícil Mas com certeza ia levar aquela torre principal lá Se ele empata o jogo ali Porque tava bem danificado Ia ser fácil chegar lá, entendeu galera? Galera aí ó, vários Porra, o clã tá top demais galera Galera subiu insanamente Mas essa parada aí Valeu Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau